Música Opa galera, bom dia e boa semana, Cássio Vitti na área Sejam todos muito bem vindos, começando a semana com mais um Caçador de Ofertas Amazon Aquele nosso programa diário, 11h30 da manhã, diário assim né, de segunda a sexta Onde eu trago notícias, trago promoções, ofertas lá da Amazon pra vocês, tá bom? Se você é novo, conhecendo o canal através desse vídeo aqui, eu quero te pedir uma gentileza Já deixa o seu like agora, acompanha o vídeo até o finalzinho Se chegar lá na frente, você julgar que o meu trabalho aqui não vale a pena Você tira o like, tá bom? E quero te avisar que o nosso canal aqui não é apenas esse tipo de vídeo, tá bom? Esse aqui é um dos programas que eu tenho Eu tenho vários outros programas aí Mais pra frente a gente conversa a respeito, tá bom? Bom galera, vamos lá, vamos começar aqui as ofertas do dia Na verdade, começando não com uma oferta, mas com uma pré-venda Que abriu lá na Amazon Um quadrinho assim que eu tô esperando há muito tempo, muito tempo Espero que a Mythos faça aí um excelente trabalho Lance toda a série, que é o Ken Parker Volume 1, trazendo aí as histórias Riffre Comprido e Mind Town Uma edição capa dura Ken Parker é nada mais, nada menos aí do que Acho que a melhor saga Western em quadrinhos de todos os tempos E agora está em pré-venda lá na Amazon Eles dizem né, que é pré-venda com preço mais baixo garantido Eu não confio muito nessa informação Mas tá aí a dica Eu vou fazer a minha pré-venda aqui A minha pré-compra Pra não correr o risco e receber rapidinho depois A edição está saindo aí por R$ 69,90 A capa é a mesma da primeira publicação aqui no Brasil Pela editora VEC Lá no finalzinho da década de 70 É um HQ assim sensacional Quem curte Tex vai se surpreender com Ken Parker Eu não sei, acho que são 50 e poucas edições o total da série E assim, você vai acompanhando toda a vida do Ken Parker Ele é muito bacana Tem sequência cronológica, as histórias É muito legal Fica aqui a minha dica então Pedindo desculpas pra vocês Não estou começando com uma oferta Mas com uma pré-venda que eu achei muito interessante Tá bom? Vamos lá, vamos entrar agora pras ofertas Definitivamente DC Graphic Novels Liga da Justiça Nova Ordem Mundial Olha só, uma edição bem bacana Está com 22% de desconto Preço original de capa R$ 89,99 Saindo por R$ 70,56 Publicação da EagleMoz Com 176 páginas Vamos dar uma olhadinha na classificação 4,6 de 5 69% dos leitores Classificando aí com pontuação máxima Vamos lá, dar uma olhadinha aqui na capa ampliada Bem bacana A única coisa que eu não gosto é essas lombadas desenhadas assim Porque dificilmente eu compro todos os números E aí fica feio na estante Mas a HQ é muito boa Olha só a última capa Muito legal mesmo Esse aqui é o volume 55 da coleção Olha só Show de bola Antes de passar pra próxima oferta Eu quero lembrar vocês Que eu deixo os links aqui embaixo Tá bom galera? Eu deixo o link de cada uma dessas ofertas Deixo também um link geral do canal Onde você pode entrar Comprar de um chiclete até um Playstation 5 Que você vai estar ajudando bastante aqui no canal Tá bom? Próxima oferta Olha só que bacana Que bacana O grande encontro A turma da Mônica Com a Liga da Justiça Numa edição de luxo Capadura Muito legal Essa oferta aqui É a cara da minha amiga Gabi Que me acompanha aqui Em todos os vídeos Gabi Olha só que bacana isso aqui E essa edição está com 20% de desconto Saindo aí de R$ 59,90 Por R$ 47,92 Olha só Vamos ver quantas páginas tem? 224 páginas Classificação 4.7 de 5 Olha só Classificação alta Bem legal E olha só a capa Aqui ó Mônica Cebolinha Magali Cascão Junto aí com o Batman Superman Mulher Maravilha Que legal Que legal Essa aqui eu estou Com vontade de pegar Viu? Muito bacana Muito bacana mesmo Próxima dica A gigantesca Barba do mal Essa aqui É daquela série de HQs Que eu nunca ouvi falar Mas Eu peguei aqui Uma promoção De 44% Galera Olha só Que descontão Preço original R$ 59,80 Saindo aí Por R$ 33,22 Essa aqui é uma edição Capa comum Tá bom? Não é capa dura Vamos dar uma olhadinha Aqui ó No número de páginas 240 páginas Publicação Da editora Nemo Vamos ver a classificação 4.6 De 5 E tem algumas imagens Aqui ó Vamos lá Pelo desenho aqui Parece que a barba Do cara vai crescendo 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 Deve ser bem interessante Aí o O estilo traço Também é bem diferente Ó Bem bacana Cara Que inusitado Isso aqui ó A barbinha crescendo Aqui Cara deve ser Bem inusitada Essa HQ Deve ser muito divertida Tá aí uma dica Uma oportunidade E eu quero pedir o seguinte Você aí que conhece Essa HQ Deixa aqui nos campos De comentários Pra gente Poxa Vamos Vamos interagir mais Nesses vídeos aqui Porque o objetivo Desse Desse vídeo aqui Além de trazer as ofertas E tal É a gente trocar ideias Trocar informações Sobre HQs Que a gente não conhece Eu acho que ficaria Bem bacana Bem bacana mesmo Tá bom Ah Quero lembrar Também o seguinte Entrou num link De uma oferta específica Como essa Antes de fechar o carrinho Verifica o preço Tá bom A gente não quer correr O risco aqui De você pagar Além daquilo Que você já tinha Planejado Posto na sua Planilha financeira Ok Como o programa É gravado Pode ser Que quando você clica No link O preço Tenha sido alterado Então Tá sempre aquela Verificada maneira Aí No preço Joia Próxima oferta Mais uma Daquela série De HQs Que eu nunca Ouvi falar Mas olha só Que desconto A Ama Volume 1 O cheiro Da poeira quente Uma edição aí Capa comum Com 72% De desconto Vou repetir 72% De desconto Preço original De capa 49,80 Saindo por 14,15 reais Mais uma publicação Da editora Nemo Olha só 88 páginas Vamos dar uma olhadinha Aqui na classificação 4,5 de 5 Classificação boa 68% Dos leitores Classificando aí Com 5 estrelas Agora Vamos ver aqui Ó Tem mais algumas imagens A capa é bem Bem legal Parece que é um macaco Aqui andando com os caras Sensacional Olha aí Cara Que piração E eu curti o traço Do artista Cara Que piração Que coisa maneira Poxa Galera Se alguém aí Conhecer essa HQ Deixa aí Também nos comentários Porque assim Essa aqui Agora eu fiquei Com vontade De pegar Essa aqui Olha só Que bacana 14,15 Só Preço muito 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 bom Vamos lá A última oferta Do dia É aquela De capa dura A 10 reais Consegui mais uma Eu fico numa luta Eu fico tão contente Quando eu encontro uma Olha só A legião Dos super heróis Origem secreta Volume 1 Capa dura Está com 46% De desconto Preço original De capa 19,90 Saindo a 10 reais E 71 centavos Não é exatamente 10 reais Mas me dá um desconto Aí Eu procuro tanto Eu me esforço Tanto Para achar Essas capa duras A 10 reais Aqui Então Vamos vai Me dá um voto Aí E concorda comigo Que eu consegui Hoje Olha lá A edição Tem 136 páginas Show de bola Vamos dar uma olhadinha Na classificação 3,8 de 5 Classificação Regular Mas esse grupo De heróis A legião Dos super heróis Eu gosto Pra caramba Cara Eu acho Tão divertido Olha só A capa Que legal E A última Capa Bom Galera Foi isso aí Essas aí Foram as ofertas Do dia E agora Eu quero Falar com você Que lá no comecinho Do vídeo Eu tinha perguntado Se você estava Conhecendo o canal Por hoje Então Olha Muito obrigado Se você colocou O like Lá naquela hora Que eu pedi E manteve O like Até agora Muito obrigado Mesmo E eu quero Te pedir Então Mais um voto De confiança Se inscreve No canal Toca no sininho Dá uma navegada Pelas playlists Do canal Eu tenho 15 tipos De programas Diferentes Aqui no canal Dá uma olhadinha Lá nas playlists Avalie a possibilidade De você estar Acompanhando Aqui o canal Com mais frequência Tá bom? Muito obrigado A todos E nos vemos No nosso Próximo vídeo Inscreva-se no canal Através Desse botão Aqui em cima E assista também Esses vídeos aqui Mais antigos Ajuda a gente Deixa um like lá também E até O nosso Próximo vídeo